Olá, seja muito bem-vindo! Vamos colocar aqui duas caixinhas de leite condensado para fazer o nosso pavê de bis que fica delicioso. Nós estamos usando o dobro da receita porque vamos fazer a receita para levar em uma festa. Mas você pode usar metade dos ingredientes se preferir fazer só uma travessa, tá bom? Esse pavê fica bem gostoso, você não vai se arrepender. Aqui em um pouco do leite que vamos usar para fazer o doce, dissolvemos 8 colheres de amido de milho, 8 colheres de sopa, tá bom? E misturamos bem para não empelotar, porque se você misturar direto no leite condensado, ele vai ficar cheio de pelotinhas, então é muito mais fácil você misturar assim. Não esqueça de mexer bem, tá bom? Antes de ligar o fogo. Aqui nós vamos adicionar duas gemas. Essas duas gemas, vocês têm que tirar a película para não ficar aquele cheirinho de ovo, aquele cheirinho desagradável que fica no doce depois, tá bom? Agora nós vamos colocar 2 litros de leite. Eu estou usando aqui o leite integral, tá bom? Em temperatura ambiente. Agora nós ligamos o fogo e aí nós temos que mexer até esse creme engrossar, tá bom? Sem parar, porque senão ele pode queimar no fundo. Ele acaba formando uma película no fundo e se a gente não mexer bem, ele acaba queimando. Olha só, o creme já está começando a ficar mais grossinho, tá bom? Está começando a engrossar. E aí a gente continua mexendo. Olha só, ele já deu ponto, ó. Quando ele começa a cair em morrinhos, assim, que você ergue a colher e ele faz esses montinhos, é que ele já está no ponto certo. Agora, depois que desligamos, nós adicionamos duas caixinhas de creme de leite sem soro, tá bom? Se você quiser, pode adicionar esse creme de leite no começo também. Aí com o fuê ou com uma colher, você mistura bem até ele ficar bem misturadinho, esse creme com o creme de leite, tá bom? Agora, nós vamos dividir esse creme em duas partes, porque nós queremos fazer uma parte escura e outra parte, vamos deixar o creme branquinho normal. Agora, nessa parte do creme, nós vamos colocar quatro colheres de chocolate em pó. Você pode usar achocolatado ou chocolate mesmo, se você preferir, tá bom? Mistura bem. Com o fuê fica melhor pra você misturar, mas se você não tiver o fuê, não tem problema. Agora, como nós não temos o filme plástico, eu vou colocar os saquinhos aqui por cima, que eu uso pra fazer bolo, pra não formar aquela película que forma por cima dos cremes, aquela película dura, tá bom? Assim fica bem melhor pra você usar depois. Aí nós vamos reservar esses dois cremes, até eles esfriarem pra gente poder montar o nosso pavê de bis, tá bom? Até já! Pra fazer essa parte, nós vamos usar seis caixinhas de bis, tá bom? Seis caixas. Lembrando que eu tô fazendo duas receitas. Se você for fazer uma só, aí você vai usar três caixinhas, tá bom? Porque nós vamos colocar camadas e também vamos colocar em cima, pra fazer a decoração do pavê de bis, tá? Então, nós vamos pegar esses bis e vamos deixar eles picadinhos pra adiantar, pra deixar mais fácil pra fazer a nossa receita. E aí, numa travessa de sua preferência, você vai colocar primeiro a camada do creme de chocolate, biscoito de maisena molhado no leite, você molha no leite e faz a camadinha. Vai molhando e vai colocando. Não precisa deixar no leite, ó, você só passa e coloca. Agora, nós vamos fazer uma camada do creme branco. Vamos colocar agora uma camada de bis. Lembrando que nós estamos usando do bis branco e do bis mais escurinho, tá bom? Do chocolate escuro. Você pode ir intercalando, mas se você preferir, pode usar de uma cor só também, não tem problema. Vamos colocar de novo mais uma camada do creme escuro. Mais uma camada de biscoito de maisena molhado no leite. Agora, vamos colocar mais uma camada do creme branco. Caso você queira, na camada escura, você pode pôr o bis escuro e na camada branca, colocar o bis mais claro. Agora chegou a hora mais esperada, que é a hora da decoração, que tá chegando no final da nossa receita. Vamos colocar os bis misturados por cima, pra deixar o nosso pavê de bis ainda mais bonito. Porque é gostoso, a gente tem certeza que ele ficou. Faz aí essa receita que você vai gostar muito. E aproveitando que você está aqui, aproveita pra se inscrever no canal e receber todas as receitas que você vai gostar demais, tá bom? Aproveita e ativa o sininho pra não perder nenhuma receitinha do canal. E deixa o seu like pra mostrar pro YouTube que a receita é boa, que você gostou e que ele pode mostrar pra mais pessoas. Assim você vai ajudar demais o nosso canal e também vai receber todas as receitinhas e não perder nada do canal, tá bom? E olha só que lindo que ficou o nosso pavê de bis. Se você também gostou, compartilha aí com seus amigos, tá bom? E eu agradeço muito por você estar aqui no nosso canal. Deus abençoe imensamente sua vida e um ótimo 2024 pra você. Tudo de bom e até a próxima receita aqui no canal Cozinha com a Gente. Tchau, tchau!